Olá, pessoal! Olha quem está de volta! Sim, gente, tô no Brasil de volta, voltei e vim gravar um vídeo aqui pra vocês. Bom, esse vídeo vai ter três tópicos, né? Não vou me alongar muito pra esse vídeo não ficar gigante, tá? Tá tudo improvisado aqui, não sei nem como que tá a gravação direita aí, mas enfim, vamos que vamos, né? Bom, primeira coisa, eu voltei, tô no Brasil de novo, vou continuar com os vídeos? A princípio, vou continuar gravando uns vídeos pra vocês sim, tá? Não vai ser na mesma frequência que eu gravava, né? Mas vou continuar sim gravando, até porque eu gosto e vou levar mais como hobby mesmo, gente, porque como profissão não dá. Então, vai ser um hobby, vou gravar quando eu tiver com vontade de costurar, eu ligo a câmera e gravo pra vocês. Vou disponibilizar molde? Não sei. É, não sei. Isso é uma parte que pega muito, eu ainda continuo recebendo, essa semana mesmo recebi duas pessoas mandadas pra mim falando Josi, tem molde seu sendo vendido no Mercado Livre. É uma coisa que gera muita revolta, então não sei ainda. Mas vamos seguindo aí um passo de cada vez, né? Então, a princípio, vou sim continuar gravando os vídeos. Tá tudo improvisado aqui, estou em processo de mudança novamente. Então, não vou morar mais aqui em Campinas, estou mudando pra outra cidade, logo eu falo pra vocês pra onde eu vou. Então, tá tudo improvisado, eu tô aqui em Campinas, é, cheguei da Suécia, né? Eu falei, comentei com vocês que eu estava morando fora. Enfim, gente, é isso. Então, tá tudo meio bagunça, não sei ainda onde direito tá minhas coisas. Tem um pouco de coisa na casa da minha mãe, um pouco de coisa na casa da minha sogra, então, enfim. Mas, agora eu vou pra minha casa, né? Eu vou mudar de novo. E dessa vez eu vou ficar por lá. Mas, gente, tá acho que tremendo um pouco, porque vocês estão na cama, tá? Deu prara. Então, o primeiro tópico seria esse, né? Dar mais uma explicação assim por cima, que realmente voltei e vou continuar com os vídeos, ok? Certo? Segundo tópico, que vocês estão vendo aí, né? Marlene Mukai, Marlene Mukai, o que tem a ver com esse vídeo? Gente, seguinte. Eu recebi aqui, já cheguei a receber tecido, gente. Ah, que beleza, assim é bom chegar, né? Então, já cheguei aqui com recebidos lá de saia de saia. Eu escolhi três tecidos. E eu pensei em gravar um vídeo diferente. Gente, como eu estou sem as minhas coisas, eu não sei aonde tá minhas coisas de modelagem, eu não sei onde tá minha tesoura, eu não sei onde tá nada. A única coisa que eu sei onde tá é minha máquina, porque eu trouxe da Suécia comigo. Então, né? Eu não sei se eu tô olhando pro lugar certo, tá, gente? A pessoa ficou um ano sem gravar e tá meio, né? Então, o que eu pensei em fazer? Gente, vamos pegar... A Marlene Mukai, ela tem o site dela, né? E é onde ela divulga, ela coloca todos os moldes lá. Ela não ensina a fazer, mas ela coloca os moldes com todas as medidas, pra quem não sabe ir lá fazendo tal, tal, tirar o molde da peça e fazer. E ela coloca a metragem do tecido. O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar o molde dela com vocês, eu vou pegar um modelo, e vou fazer o passo a passo, pra quem é iniciante, pra ver como é que vai sair isso e como é que fica a modelagem. Eu vou pegar, a princípio, um vestido mais simples, tá? Até pra quem não tem muita prática. Então, eu acredito que todo mundo vai conseguir fazer. E vou explicar pra vocês aí como é que faz aí o passo a passo. Então, esse daí é o segundo tópico. E o terceiro tópico, lógico, são os tecidos que eu recebi lá do Saia de Saia, tá? Que eu escolhi. Gente, já abri, já tirei tudo, gente. É pessoa doida, né? E o cheirinho, como sempre, maravilhoso. E eu vou deixar aqui o contato da Rô, passando pra vocês. Gente, é só chamar a Rô pelo WhatsApp, pra quem quiser os tecidos, tá? Esse daqui, por exemplo, eu sei que não tem muita quantidade, e esse tecido aqui, super tendência, tá? Então, aproveitem. Esse daqui é uma viscose. Então, esse daqui é o que nós vamos fazer lá, o vestido da Marlene Mucay, tá? Então, tá aqui, olha. Olha que viscose maravilhosa. Ela é preta e branca, ela tem umas escritas. Seja leve, seja feliz, ó, que bacana. Pra mim, que eu uso um tamanho lá pelo dela, se eu não me engano, é M ou 40. Eu uso 40 mesmo, mas acho que é... Eu não lembro, gente, as medidas. Eu sei que dá 3 metros de tecido. Ela tá falando que eu vou precisar. Então, já peguei aqui, ó, 3 metros de tecido de viscose. Precisa ser um tecido mais leve, mais fininho. Então, eu indico a viscose, tá? Eu gosto muito de trabalhar com viscose. Essa viscose aqui do saia de saia não é aquela viscose que, sabe? Tipo, você olhou a massa, não. Então, eu escolhi essa viscose, que é o que a gente vai fazer o modelo lá da Marlene Mucay. Ai, gente, você pode usar. O segundo tecido que eu escolhi, gente, eu amo. Eu não conheci esse tecido, eu conheci com saia de saia, tá? Que é o cetim Hollywood. Eu já tenho várias peças aqui no canal com ele. E, gente, é um tecido maravilhoso, ele é muito bom. Ele não é aquele cetim olhinho, sabe? Eu não sei explicar, gente. Só comprando. E ele é barrado duplo, ó. Vocês conseguem ver? Ó, barrado duplo. Esse daqui, eu quero fazer... Esse daqui eu peguei... Acho que 2 metros e meio, se eu não me engano, tá? Eu quero fazer um vestido longo com ele. Um modelo super top, que eu vi também, super tendência. E, gente, esse tecido aqui, pra mim, lembra muito a Antiques. Na verdade, eu até vi um vestido muito parecido com ele, tá? Não tem nada a ver a marca, não tem nada a ver com o tecido, assim. Aliás, não é tecido da Antiques, não é inspiração na Antiques, nada disso. Mas ele me lembra muito, tá? Opinião pessoal da Josi. Então, ele me lembra muito os tecidos da Antiques, os vestidos da Antiques. Por isso que eu quero fazer um vestido que eu vi, que eu acho que vai super combinar com esse daqui. E esse daqui, gente, tá na promoção ainda. Então, tem um monte de tecido na promoção e esse é um que tá na promoção. Se eu não me engano, ele tá 39,90 metros. Tá muito barato, é um tecido encorpado, não precisa de forro. E vai ficar um vestido top, vocês vão ver. Então, já corre lá pra aproveitar, porque ele ainda está na promoção. Não sei até quando vai a promoção, tá? E o terceiro e último tecido que eu escolhi, que também é uma super tendência, podem apostar, que são os tecidos metalizados. Ó, esse daqui é um couro metalizado. Eu peguei um rosê, ele é um pouco mais clarinho. Eu confesso que eu queria pegar o pink, mas aí meu marido falou, nossa, né? Então, né? Mas eu pegaria o pink, tá? Só peguei esse porque provavelmente eu vou usar pra sair com ele, né? Então, aí, toda vez que eu colocar, ele vai falar o nosso. Então, eu falei, quer saber? Eu vou pegar o rosê mesmo. Aí, eu peguei esse rosê aqui. Ele é lindo, gente. Ele é maravilhoso. Então, são os couros metalizados lá do Saia de Saia. Gente, sério, tem... Olha, por mim, eu pegava um de cada cor. Esse daqui, com certeza, vai sair uma saia Godet. Então, eu já sei o que eu vou fazer. E vou fazer uma saia Godet super simples, tá? Por quê, gente? Porque, como eu disse, eu tô sem overlock. Eu tô na casa da minha sogra, né? Aqui na casa da minha sogra, ela tem overlock, ela tem máquina reta. Mas eu quero fazer o... Assim, o mais simples possível pra mostrar pra vocês que dá, sim, pra costurar com o que a gente tem aí. Então, não adianta ficar risando desculpa, não. Aí, ai, porque não tenho isso, eu não vou fazer. Ah, não tenho aquilo, eu não vou fazer. Não, gente. Não tem as coisas? Dá pra fazer do mesmo jeito que eu vou mostrar pra vocês aí. Tô sem tripé, tô gravando. Gente, tá? Uma improvisação aqui que vocês não têm noção, tá? E tô gravando. E vamos que vamos que assim, segue os luxos, gente. Então, esse daqui vai sair uma saia Godet. Olha, ele é lindo. Talvez uma blusinha, porque eu acho que eu peguei bastante tecido, então vai sobrar. Ele tem elastano, tá? Então, dá pra você fazer na overlock e dá pra você costurar na máquina reta. Vou costurar na máquina reta, ele todinho, sem overlock. Estou sem overlock ainda, quero comprar um overlock. Na verdade, eu já sei o overlock que eu quero comprar, tá? Vai ser a melhor... Se vocês quiserem, eu até gravo um vídeo depois falando sobre máquinas. Porque aí, nesse ano que eu fiquei fora, eu conheci bastante marcas de máquina. Aprendi bastante sobre isso. Então, eu voltei com outra cabeça sobre máquina, tá? Marcas, né? Então, enfim, gente. Isso fica assunto pra um próximo vídeo. Esse daqui eu só quero falar sobre esses três assuntos, tá? Bom, vou deixar o contato lá do Saia de Saia, da Rô. Que ela, gente, ela que me atende, tá? É a Rô que me atende. Então, eu vou deixar pra vocês lá o contato dela, se vocês quiserem nos tecidos. Como eu disse, esse daqui tem muitas cores disponíveis, tá? Então, entra lá pra vocês verem. Tem tudo no site. Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo no box de informação. O telefone aqui, o WhatsApp da Rô, já tá passando aqui na telinha pra vocês entrarem em contato com ela. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Pode deixar aqui embaixo falando, perguntando, dando sugestão. Enfim, gente, é isso. Provavelmente, o próximo vídeo que eu gravar, eu já vou estar em outro cenário. Essa aqui é a minha cama, né? Pra quem conhece já sabe. Mas essa daqui já tá montada. Eu tô aqui na casa da minha sogra. Eles montaram aqui no quarto pra gente. Mas, semana que vem, hoje é dia 2 de fevereiro, tá? Pra vocês terem uma noção aí. Então, hoje é dia 2 de fevereiro. Na semana que vem, provavelmente, eu já vou estar em outra cidade na minha casa. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Voltei. Não vou, não prometo nada. Porque, né? Chega de prometer e não cumprir. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo, onde a gente vai estar fazendo uma peça. Provavelmente, vai ser a peça da Marlene Mukai, tá bom? Então, já aproveita, já corre lá, compra o seu tecido. Que, com certeza, a gente vai fazer pra ver como é que fica isso, né? Já que as pessoas falam do meu molde, vão falar do molde dos outros também, não é mesmo? Então, bora lá fazer esse molde aí da Marlene Mukai pra ver como é que vai ficar a peça. E como é que fica aí, pra quem não tem prática, se consegue com facilidade tirar o molde lá do site dela. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!